Olá a todos, sejam bem-vindos aqui à Semana da Radiologia da AGE. É uma honra estar aqui com vocês, eu queria agradecer a AGE pelo convite. Meu nome é doutor Marcos Menezes, eu sou responsável pela Radiologia Intervencionista do Inhadi SESP do Ciro Iribanês e tenho uma história de radiologia de emergência no Hospital das Clínicas. A nossa conversa aqui hoje vai ser sobre o futuro da tomografia, o que a gente vê, a visão que a gente tem aí como radiologista da tomografia e quais são as perspectivas que ela traz. Falando do futuro da radiologia, não tenho nenhum conflito de interesse nessa aula. A tomografia criada por Hounsfield em 1972, ela tinha esse tipo de imagem, vocês veem que não faz tanto tempo assim, isso demorava mais de oito a seis horas para ser adquirida uma imagem, uma imagem apenas com esse nível de definição. Hoje nós temos aí essa qualidade de imagem, uma alta definição anatômica e geração de milhares de imagens em milissegundos. Então, o tomógrafo, ele passou uma forte evolução e é isso que fez com que ele entrasse de uma maneira bastante importante no dia a dia, principalmente pela sua qualidade de definição de imagem, a velocidade de reconstrução de uma informação cada vez mais válida. Então, a tomografia é uma ferramenta hoje que eu considero fundamental em qualquer prática médica. Então, nós tivemos uma evolução que foi principalmente baseada em velocidade de aquisição, aumento da potência dos geradores e de rotação das máquinas. O que fez com que, nos anos 80, a gente gerava num exame em torno de dezenas de imagens. Isso foi passado para centenas de imagens, milhares de imagens. Hoje, nos dias atuais, nós temos aí dezenas de milhares de imagens em apenas uma aquisição. Obviamente que isso traz grandes benefícios e grandes desafios da tomografia. Essa qualidade e toda essa quantidade de informação mudou radicalmente a maneira como a gente interage nesse diagnóstico, tanto do ponto de vista de como gerar a informação diagnóstica, como também do ponto de vista de como a gente compartilha essa informação. Eu acho que, cada vez mais para o radiologista, como ele se comunica. A gente tem hoje recursos visuais, tanto para que nós possamos perceber isso, mas para que nós possamos, como nós possamos, passar essa informação, tanto para o paciente quanto para o nosso cliente médico. A tomografia também, ela tem essa característica de trazer um entendimento não só do futuro, como do passado. A gente teve essa experiência aqui no Hospital das Clínicas de uma autópsia virtual na família real brasileira. Essa seria aqui a Maria Leopoldina, envolta nesse manto de bordado de ouro e prata. E a tomografia, a gente está falando de futuro, mas ela também revela muito do passado e se tem aí no pelo mundo várias histórias de entendimento do que aconteceu aí para trás, só para trazer um aspecto local e bastante característico disso. Uma característica que me impressionou sempre na tomografia, eu acho que é, se a gente visse essa aula de anatomia do Dr. Pup e do Rembrandt, nos dias atuais, provavelmente a gente teria colocado uma tomografia aí. A tomografia, ela teve essa capacidade de permitir que a gente visse o corpo humano por dentro, sem a necessidade da dissecção. Então, hoje, os recursos que a gente tem permite que a gente vá dissecando esse corpo, achando os diferentes níveis e os diferentes níveis de informação do que a gente precisa, seja de partes moles, seja de tecido ósseo, seja a parte vascular. Então, é incrível a capacidade hoje de definição que a gente tem nesse processo. E, ao mesmo tempo, toda a questão de reconstrução dinâmica, onde nós conseguimos navegar por brontos, navegar pelo colo, navegar por estruturas ocas. Então, há recursos que cada vez mais estão facilitados, cada vez mais estão automatizados e isso é o que vem aí pela frente. A tomografia, por todas essas características que a gente citou, ela permeou todos os processos, hoje, de manejo dos pacientes. A gente tem que entender, hoje, o diagnóstico e os métodos de diagnóstico, não mais de uma maneira isolada, mas onde eles se encaixam no conjunto do tratamento, no conjunto de o que eu estou trazendo de benefício. E a tomografia, justamente, ela vem permeando todos esses aspectos. Se a gente entrar pela área oncológica, isso fica muito nítido, onde a gente tem o papel dela na prevenção, no rastreamento, tanto na detecção e diagnóstico de doenças, ou se a gente estiver falando, particularmente, do câncer. Aí, o estadiamento, o segmento e nós temos os recursos de tomografia também para tratamento, que foi toda a evolução da intervenção guiada por imagem. Se a gente olhar tanto para o presente, quanto para o futuro da tomografia, essas três palavras, acho que sintetizam muito a minha visão do que nós estamos vivendo e o que vem por aí. Eu acho que é um futuro bastante colorido, um futuro bastante cheio de novidades, onde a tomografia está cada vez mais se tornando um método personalizado. Então, nós vamos ter aí, a gente vai dissecar essas características nos próximos slides. Ela tem cada vez sido mais funcional e cada vez mais precisa. Uma das características da imagem hoje é ela ser cada vez mais on demand. Então, eu vou ter, na verdade, essa nossa vida atual, moderna e até pós-pandêmica, nós temos quase tudo on demand. Nós pedimos comida on demand, nós temos entretenimento, nós temos notícia e eu acho que a pandemia trouxe também muito esse conteúdo para a área médica. Então, a informação hoje, seja diagnóstica, a informação médica, ela tem que estar acessível a hora que a gente precisar, quando a gente precisar e todos os recursos, seja de visualização e de processamento, também tem que estar com essa característica. Então, eu acho que a informação e a fluidez da informação é uma característica importante da tomografia ou de qualquer método de imagem. E a gente vai estar permeando isso, tanto do ponto de vista do... como antes do scan, antes de gerar o exame, durante o exame e no pós-exame. O que nós temos aí, já como uma realidade de cada vez mais isso tem que ser aperfeiçoado? Detecções e posicionamento do paciente ou até escolha dos protocolos, escolha de onde está a área de estudo. Isso tudo está se automatizando cada vez mais. Isso vai permitir, por exemplo, que a gente tenha tomógrafos onde que eles possam estar sendo monitorados à distância com apenas uma redução de funcionários nesse sentido e dando mais precisão e menos erro com o fator humano, o erro humano cada vez sendo minimizado nesse sentido e agilizando os próprios protocolos. Eu acho que essa é uma tendência de o que a gente está vendo sempre na facilitação e na automatização do exame do ponto de vista da sua execução. O que a gente tem visto também é essa enxurrada, ou esse, na verdade, eu diria um tsunami de informação que esses métodos têm cada vez mais. Hoje eu acho que nós temos um olhar para muito pouco do que toda a informação que um exame tomográfico possa ter. E isso é uma coisa que está sendo explorada cada vez mais com o uso de inteligência artificial. Eu acho que essa é uma característica. A gente vai precisar, na verdade, a gente como profissional radiologista, a gente não consegue lidar com tanta informação ao mesmo tempo, com tantos níveis de informação e a gente vai precisar desse suporte de inteligência artificial para analisar e digerir isso, fazer como se diria uma curadoria da informação médica e a partir daí a gente atuar como o componente humano diz. Então, com certeza, os recursos de inteligência artificial fazem parte do dia e vão vir cada vez mais modificando a prática do futuro, tanto do ponto de vista de, como eu falei, de como eu faço o exame. Eu vou ter as informações clínicas do paciente já vão vir muitas vezes e serem digeridas e a seleção de protocolos e o posicionamento já sendo automatizado. Cada vez mais a inteligência artificial participando da otimização e reconstrução das imagens, isso permitindo melhor qualidade de imagem com menos dose. E essas imagens saindo dali já pós-processadas, facilitando muito o próprio diagnóstico com apontamento de diagnóstico e diagnóstico. Outra característica que eu acho que também vem muito da própria uso de inteligência artificial em tomografia é a seleção disso. O paciente faz o exame, eu já posso priorizar a minha fila de laudagem, colocando a inteligência artificial, apontando sinais de gravidade, onde eu priorizo esse paciente ou já definindo que o exame tem uma probabilidade grande de ser normal, indo para uma outra prioridade dentro do fluxo de laudagem. Redução de dose, eu acho que é uma questão que vem já se colocando e tem uma tendência de permanecer cada vez mais e a gente tem visto exames com cada menor dose. Hoje, eu acho que nós chegamos muito num limite do que é a parte mecânica de como nós reduzimos dose, mas o que vem por aí, eu acho que vai ter um impacto grande nisso, tanto do pós-processamento, como que a gente consegue reduzir dose nas reconstruções otimizadas e em algumas outras técnicas que a gente também vai explorar um pouco pela frente. Essa questão da redução de dose, eu acho que existe uma pressão hoje do próprio paciente, ele está cada vez mais conscientizado da necessidade disso. Tem muitos países onde há uma monitoria disso, um tracking dessa dose recebida, então o paciente já tem um registro de quanto que ele recebeu disso, eu acho que isso com certeza vai ter um impacto principalmente na população mais jovem, que já começa a acessar cada vez mais precocemente esse tipo de diagnóstico. O uso de imagem híbrida, eu acho que vai ser cada vez mais presente, então tomografia com PET, anjos, CT, novos marcadores, dando cada vez mais personalização e precisão para esse tipo de exame. A questão da participação do paciente, eu acho que é um outro quesito que nós temos que cada vez mais estarmos preparados para isso. Esse é um exemplo publicado no New York Times de um paciente que ele começou a ter uma cefaleia, fez uma tomografia que foi normal, só que ele começou a ter um sintoma de anosmia, de perda de olfato e de sabor e ele foi ver que isso poderia estar relacionado a um tipo de tumor, exigiu do médico que ele fizesse um exame, foi para uma ressonância que identificou um tumor que não tinha sido visto e aqui ele até está com a impressão 3D do tumor dele que foi operado. Então, esse tipo de interação de informação e o paciente cada vez mais presente, eu acho que é uma coisa que a gente vai estar vendo no nosso dia a dia. Então, a internet está aí para trazer esse tipo e o paciente buscando as suas informações, buscando o gerenciamento dos seus dados, o gerenciamento da sua informação, essa informação está sempre online. Essa fluidez de informação, a gente está vendo também no nosso ambiente hospitalar, a gente muitas vezes vê de frente esse tipo de cenário, um paciente como esse vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, aqui está o cirurgião, aqui está os auxiliares, enfermagem, o que está mais diretamente ligado a ele. Mas para que isso aconteça, se a gente for olhar, há uma infinidade de pessoas, de processos para permitir que aquele procedimento aconteça e a informação, seja informação de diagnóstico ou qualquer uma tem que ter essa fluidez. Então, cada vez mais há informação, eu acredito, informações em nuvem, em pós-processamento em nuvem, em fluidez de informação, compartilhamento, portabilidade, isso é um aspecto que qualquer imagem médica tem que ter. Porque se a gente for ver, assim, aonde que vai estar sendo entregue ou sendo liberado um atendimento médico de qualidade, seja ele de assistência básica, seja ele de assistência um pouco mais complexa. Provavelmente, a gente vai estar aí em qualquer lugar. Nós estamos vendo esse processo de deshospitalização, onde você tem cada vez mais o atendimento em casa, o atendimento online. E eu acredito que as informações que a gente obter dos métodos de imagem, seja o paciente vem para fazer uma tomografia, mas toda a gestão dele provavelmente vai estar aí, não necessariamente dentro do hospital. E toda essa tecnologia de imagem, de diagnóstico, a gente teve um impacto grande de aumento de sobrevida. E eu acho que um exemplo que eu destaco é esse, né? Os Rolling Stones estão aí ainda. Eu acho que a primeira onda do uso de tecnologia fez com que houvesse um impacto significante de aumento de sobrevida e aumento de qualidade de sobrevida na população. Mas a gente também está vendo aí uma segunda onda, que eu acho que vai mudar muito esse aspecto do que tinha de doença. Então, nessa primeira onda, a gente vê, nós tivemos uma melhora de doença cardiovascular, melhor diagnóstico de câncer e tratamentos. E nós estamos vendo agora uma segunda onda numa população mais jovem, aumento de diabetes, de doença mental e de obesidade. Então, provavelmente, como esses métodos de imagem vão interagir com isso, eu acho que vai ser muito importante. Aqui, eu acho que tem algumas características da tomografia que possam estar sendo destacadas. Hoje, nós temos vários níveis de informação que talvez a inteligência artificial vai trazer diagnósticos já automatizados, por exemplo, de composição corporal. Você consegue hoje análises de saber quanto que eu tenho de gordura visceral. Esse tipo de informação, provavelmente, eu acredito que vai ter um impacto no manejo dessas novas doenças que vão vir por aí. Acredito também muito no impacto que vai ter a... os detectores de contagem de fótons. Então, hoje, como que é baseada a tomografia? É baseada... Eu tenho um fóton de raio-x que é transformado em luz e esse fóton de luz é lido e transformado em corrente elétrica. Os detectores photon counting, eles traduzem direto o fóton de raio-x para uma corrente elétrica. Ou seja, permitindo muito menos dose, muito mais precisão e uma infinidade de novas possibilidades de caracterização tecidual e melhor qualidade de imagem que vem por aí. Isso, a gente não tem isso disponível do ponto de vista comercial, mas esse, para mim, vai ser o próximo grande salto da tomografia quando a gente tiver disponível essa tecnologia do ponto de vista clínico. acho que vai ser um grande salto e isso associado à inteligência social, que vai fazer análises, multilayers dessas informações, a gente vai ter um salto muito grande aí comparável àquele salto que a gente teve tanto da aquisição de múltiplas fileiras e velocidade ou a própria criação da tomografia. Acho que a gente vai estar frente a um novo cenário, mantendo, obviamente, cada vez mais a expansão que eu acredito que a tomografia tem hoje e vai continuar tendo como um pilar fundamental de qualquer diagnóstico em qualquer cenário médico. Essas são as minhas visões de como vai se desenrolar muito dessa tecnologia. Acredito também que a gente tem que estar vendo como a gente vai fazer com que tenha-se mais acessibilidade a tudo isso. Isso acho que é um grande desafio, mais social do que tecnológico. E eu acho que o que a gente faz no dia a dia, muitas vezes, esses diagnósticos por tomografia ou com médico ou qualquer dia a dia do radiologista, como diria o Sr. Arthur Clarke, eu acho que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Então, acho que nós nos acostumamos a ver coisas que para quem está de fora, a gente estaria fazendo com certeza mágica. Então, continuem fazendo isso. Eu acho que as empresas e o papel grande do radiologista no seu dia a dia faz com que essa mágica aconteça. Muito obrigado a todos.